Toguro, eu conheci o Toguro na praia há anos atrás e hoje a gente é amigo. Então são coisas que o mundo faz, tipo assim, uma volta maluca. Vocês se conheceram na praia e você nem... só se conheceu e ele falou assim, vamos pra mansão. Nem sabia que era o Toguro? Como você foi convidida? Foi essa hora que foi o convite pra mansão? Não, não foi. Você acredita? Eu tenho uma foto, a galera que acompanha a mansão encontrou um vídeo nosso em dois mil e sei lá o quê, na praia, no Guarujá. A minha prima ficava com um menino e esse menino era amigo do Toguro. E aí a gente foi... ah, vamos sair, vamos fazer alguma coisa? Vamos, fui com a minha prima, cheguei lá, o Toguro tava lá. O Toguro não tinha tatuagem, gente. Ele tinha, acho que uma tatuagem nas costas, não tinha nenhuma tatuagem na cara, tipo... Ele era muito bombado já? Ele não tinha... não. Ele era magrelão ainda? Sabe o que eu não lembro? Tipo, normal. 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 Ele era normal. Ele ainda não tinha a mansão maromba, era só o... o shape inexplicável. Ele ainda tava com o primeiro carro dele. O saltinho é bolado. Aham. E aí a gente se conheceu na praia, a gente conversou, tem um vídeo dele, ele me gravou, falou Amiga, passa protetor solar nas minhas costas. Eu fui, passei protetor solar nas costas dele. Ele sempre biscoiteiro, né? Do jeito dele. Sempre. 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 Aí foi, e a galera soltou esse vídeo depois de muito tempo. A gente tava lá na praia e depois de uns anos... Não, foi, acho que uns dois anos a gente se reencontrou na internet. Eu tinha ele no Facebook. Depois que a mãe dele faleceu... Como o nome do Toguro? Como o quê? O nome do Toguro? Tiago. Eu não sabia o nome dele. Jura? Aham. É Tiago, né? Tiago Toguro. Agora eu vou chamar ele Tiago. Mas só que tem outras pessoas que pegam, tipo, trabalha com isso, de pegar os cortes de todos os podcasts. Imagina, pega do PodPá, do Flow, do Mini, do Zero Ons, do... de vários, entendeu? Aí eles pegam e vai pegando as melhores partes que a gente não viu. Você pode olhar que tem alguns cortes assim, aí você vai olhar, tipo, quem é o canal, pra ver se é o nosso, se é o do... E não é. Não é. Tem corte nosso que a gente não fez esse corte, tipo, e outros canais fizeram. E tem lá, batendo um milhão. Caraca, sério? É. Hoje mesmo eu vi um. Então, tem um lá do Pedrinho, a gente viu ontem, tipo, sei lá, foi há oito meses atrás esse corte. Mas o episódio foi há dez. Aí o cara fez um dois meses depois, um corte, e tem um milhão e meio. Bombou. É, um milhão e meio. Tipo, pra ele, suave, ele pegou um, ele nem fez nada. Não foi ele que organizou tudo, não foi ele que filmou, não foi ele que fez nada, só... E o foda é que o canal, o YouTube, ele é assim, ele gosta de constância, ele entrega os canais. Não importa se você seja bom ou não, eu já percebi isso. Se você cria uma constância no YouTube, você cresce, você consegue crescer. E aí, YouTube? O que tá acontecendo com nós? Não, é sério, tipo, na constância. Eu mesmo, eu acabei de bater cem mil no YouTube. Quantos anos você tá no YouTube, ou quantos meses, sei lá? Então, eu já tive um canal há muitos anos atrás, aí eu parei. Eu já tive várias crises, assim, existenciais. Teve uma época que eu fui hackeada, perdi meu Instagram. Puta, que chato. Tava quase batendo os 60 mil, eu perdi do zero. E aí eu falei, cara, nossa, eu não queria continuar, sabe? Quase entrei em depressão. Foi super... Foi bem difícil pra mim. Mas aí eu falei, não, eu vou levantar. E é o meu sonho, eu vou fazer o quê? Se eu ficar esperando, ninguém vai fazer por mim. Então, eu recomecei. E o YouTube foi uma coisa que eu nunca firmei. Quando eu entrei pra mansão, o Toguru pegava muito no meu pé. Ele falava, Sabrina, foca na porra do YouTube. Porque vai te dar, tipo assim, retorno. Não só financeiro, mas de imagem. Porque o YouTube, ele ajuda muitas pessoas a crescerem. E aí, eu até me arrependo muito. Porque se eu tivesse escutado ele desde o início, eu já teria muito mais. Não, o Toguru, eu acho que ele é o guru da internet. É sério. Ele é, tipo, não é, mano? Os clickbait brabo. Eu falei, eu tava zoando ele esses dias. Que agora ele fica postando assim. Vocês já viram? Toguru pegou a fulana. Toguru na gringa. Toguru, tipo, na terceira pessoa. É, porque, tipo, é um canal que não é ele, entendeu? Acho que as pessoas editam, né? Pra ele ou ele mesmo? Não, ele. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele é mil grau, não. Ele é mil grau. O Toguru, ele é foda. O que que acontece? O Toguru, ele grava o vídeo. Se você pegar o canal do Toguru, ele é o canal, assim, eu falo isso, mas é, tipo, com orgulho. É um canal mais simples. Não tem muita edição. Não tem quase nada. Não tem meme nos vídeos dele. Cortadinho e tal. Ele só corta e sobe o vídeo. Ele mesmo chega na casa dele, corta os vídeos e sobe. E foda-se. Ele já deve ter na cabeça os trechos que vai ficar bom ali. Mas ele já falou pra mim, na época, eu falei pra ele, Toguru, eu preciso de um editor. Ele falou, Sabrina, você precisa de força de vontade. Você não precisa de um editor. Porque se você fizer a parada acontecer, independente do vídeo tá editado, tem meme ou não, vai virar. É só você fazer. E aí, por muito tempo, eu ficava, ah, editor, editor. É bom ter editor? É ótimo. Só que é muito melhor você postar do que você não postar. É melhor um trabalho mal feito ali no YouTube do que não ter nenhum. É melhor você fazer, exatamente. E o Toguru nunca precisou de um editor pra isso. Ele teve um período que os meninos da mansão estavam editando pra ele, que ele queria umas coisas mais fortes, assim. Mas hoje em dia, se você for olhar, eu acredito que é ele que tá editando mesmo e só soltando. Ele também solta vários vídeos por dia. Doidinho. Doidinho. Fora que tem umas 20 pessoas que soltam 20 vídeos, né? Que fazem parte da mansão. Então, automático, já é uns 25 vídeos só falando da mansão. E no automático, esses outros caras que assistem, tipo, esses outros conteúdos, automaticamente vai pra ele, tá ligado? Tipo de história, né, mano? É, várias pessoas. Porque a galera vai lá e fala, pô, ah, tá vendo o anão lá da mansão Marumba? Ah lá, a polonesa. Ah lá, a Sofie, não sei o quê. Tipo, ah lá, o cremozinho. Então, todo mundo vai postando, ah, onde esses caras estão? O que que é isso? Ah, é a mansão Marumba. Aí já vai lá, mansão Marumba. Aí já vai ver outros conteúdos dessa galera, entendeu? Porque lá tem conteúdo de todo mundo. Tem gente que tá na mansão Marumba que eu nunca nem vi. Nunca nem vi nada. E tá na internet, é da mansão. Mas só que a gente nunca nem viu. Eu tenho, tipo, 20 pessoas lá, sei lá quantas pessoas. A mansão, a mansão realmente ajuda muito. Eu falo que foi a minha maior oportunidade, assim, na internet, depois que eu voltei. Depois que eu recomecei meu Instagram, a primeira coisa, assim, foi a mansão. Aí eu fiquei na mansão seis meses. E depois que eu saí, eu fui pra agência da By Pamela. Que foi uma outra oportunidade que mudou totalmente meu nicho. Eu era... A mansão, querendo ou não, é um público muito masculino. Sim. A gente sabe disso. Então, a hipocrisia é falar que não. A mansão é a maior parte do público é masculino. Eu já tive problemas com, na época que eu tava, hate. Porque é um público que, infelizmente, assim, ao mesmo tempo que te acolhe, tem muitas pessoas que... O Toguro também sofre com isso. Mas tem muitas pessoas que julgam muito. Muito machismo, sabe? Tem muita coisa, assim. As pessoas têm uma imagem das meninas da mansão que não condiz, sabe? Acha que é garota de programa. Sim. Acha que não sei o quê. Só porque, tipo, tá ali, tem um corpo mais bonito e tal. Pô, mas os caras não sabem o tanto que elas passaram pra ter aquele corpo. Tanto que elas batalharam, que elas malharam, tá ligado? Tipo, se elas estão lá, é exatamente por isso. Que elas querem melhorar o corpo delas. E lá tem academia, tem tudo. Dá pra você fazer vídeo, ganhar um dinheiro com a internet, tá ligado? É claro que o que eu falo sempre quando me perguntam. Isso é uma coisa que até a galera já ficou puta comigo que eu falei. Mas eu falo mesmo. Eu sou sincera, foda-se. Tem meninas lá dentro... Não sei se agora é recente, que eu já não acompanho mais tanto. Acompanho mais o Toguro. Eu não acompanho mais tanto a mansão maromba. Mas tem meninas lá dentro que realmente têm uma postura, assim, mais vulgar. E elas acabam queimando as outras meninas. Então, elas... Eu digo assim, as outras pessoas são julgadas pelas atitudes que essas meninas em específico têm. Então, o que você vai fazer? Então, tem as meninas que fazem essas merdas e aí as pessoas falam, pô, é tudo puta. Que é o que a gente escuta. Eu falo, caralho, não tem nada a ver, gente. Tem as pessoas lá dentro que não são, que realmente, assim, têm uma postura certa. Estão ali profissionalmente fazendo seu trabalho. Estão trampando, né? Estão trampando. Tem menina que é sem noção? Tem. Vou falar pra vocês que eu acompanhei e vivi lá dentro e tem menina que é sem noção e não tá nem aí. Se expõe do modo que, tipo, foda-se. Nada contra também. Quer se expor, se exponha. Só que o problema é que você acaba comprometendo um monte de gente. Tendo, mostrando pros outros uma coisa que generaliza, tá ligado? Sim. Tipo, a galera generaliza pra caralho por umas atitudes que, tipo, poderiam ser evitadas. Você! Você mesmo aí que tem Alzheimer. Antes de você esquecer, já curte ali, ó. Curte rápido agora, porque senão você vai esquecer. Demorou? Já esqueceu, né, cuzão? Puta, que paro. É pra você curtir, mano. Curte lá e compartilha. Tchau.